Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Saulo Ataíde. Seja bem-vindo mais uma vez ao Projeto Santo Amaro, um projeto que traz a palavra escatológica, a palavra cristocêntrica para as ruas. Tendo em vista, o objetivo do Projeto Santo Amaro é evangelizar todo o bairro de Santo Amaro e os bairros vizinhos, praticamente todo o Recife, mas vamos começar de casa, na minha terra, no meu bairro, Santo Amaro. Depois a gente vai expandir para outros bairros. Então você que apoia o Projeto Santo Amaro, já deixa o seu like, inscreva-se no meu canal, ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação, tá ok? Eu estou aqui, na Praça do Hipódromo, bairro do Hipódromo, Recife, Pernambuco, e já estou me dirigindo ali para a Rua da Bola, onde faremos aí uma pregação, trazendo uma palavra cristocêntrica, escatológica, e anunciando e proclamando a volta de Cristo. Se prepare para a volta de Cristo. E é isso que vamos anunciar ali, na Rua da Bola, bairro de Santo Amaro. Então já deixa o seu like, inscreva-se no meu canal, ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação. E vem comigo, vamos lá! A palavra saiu aqui também em Isaías, mas a palavra oficial também sai em Isaías, capítulo 53. Esse capítulo, para quem não sabe, os judeus tiraram esse capítulo para negar que Jesus era o Cristo. Esse capítulo foi retirado do livro de Isaías, mas ele é verídico. Isaías, profeta Amaral, Isaías, capítulo 53. Vai falar sim a palavra do Senhor. Aleluia! Quem deu o crédito a nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante Ele, e como raiz de uma terra seca não tinha aparecendo em formosura, e olhando nós para Ele, nenhuma beleza havíamos, para que o desejássemos. Era desprezado, e o mais indigno entre os homens, homens de dores, e experimentados nos trabalhos. E como de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras foram sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha. Cada um se desviava para o seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado a um matadouro, e como a ovelha muda perante os seus toscaneadores, Ele não abriu a boca. Aleluia! Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus, estou na sua presença, te agradecendo, Senhor, por esta palavra. Fala para mim da minha boca, Senhor, através da sua pregação. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, Aleluia! O profeta Isaías, ele é conhecido como profeta messiânico. Foi um dos profetas que mais profetizou sobre a vinda de Cristo, sobre o nascimento do Messias. Aleluia! Foi ele que profetizou a seguinte frase, A virgem dará a luz a um menino, e ele se chamará conselheiro, Pai forte, Deus forte, Pai da comunidade, e príncipe da paz. Cento e cento anos antes de Cristo nascer, o profeta Isaías já previu isso. Cento e cento anos antes de Cristo nascer, o profeta Isaías já estava dizendo, ele já nasceu. Aleluia! Louvado e agradecido ao nome de Jesus. E no capítulo cinquenta e três, o profeta Isaías vai narrar, como seria a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na terra. Seria uma vida difícil, ele seria humilhado, ele seria perseguido, Aleluia! E a palavra vai falar que ele foi mudo, Aleluia! Como cordeiro, para o matador, ele não abriu a sua boca, chicoteavam ele, batiam nele, mas ele permanecia calado, Aleluia! Louvado e agradecido ao nome de Jesus. Deus, ele me traz aqui na Rua da Bona, Aleluia! Para você meditar no seguinte, Aleluia! Palavra! Jesus é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Leão da Quinta e do Judá, maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da Paz, Jesus é o alfa e o homem, é que é o princípio e o fim, não? Porque os teus pecados já foram pagos, com o sangue do Calvário, os teus pecados já foram pagos, você vai ser condenado, por rejeitar o perdão, Jesus fala nesta noite, vinte a mim, vós que estás cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, você vai ser condenado, por rejeitar o perdão, quantas vezes Jesus quis te perdoar, quantas vezes o Senhor enviou os seus servos, para te dar uma palavra de conforto, quantos lutamentos o Senhor tem te dado, e você ainda persiste no erro, não tem acreditado? Errar é humano, mas o ruim é permanecer no erro, o salário do pecado é a morte, aleluia, aleluia, aonde estará você naquele grande dia? Jesus, ele ressuscitou, ele venceu a morte, e ele fala, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, Jesus, ele quer vivificar a tua alma, Jesus, ele quer vivificar o teu Espírito, Jesus, ele quer te reavivar, sabe por quê? Porque a hora do arrebatamento está chegando, olham-se nós, está só por vocês, olham-se nós aí da vontade de Cristo, aleluia, não é tempo mais de beber, não é tempo mais de se prostituir, não é tempo mais de ficar em drogas, é tempo de se arrepender, aleluia, arrependemos, porque é chegado o reino dos céus, Jesus, abra o caminho para o Senhor passar, Jesus, vem aí, Jesus está vantando, arrependa-se, aleluia, aleluia, e Jesus, ele quer te perdoar, existe, todos nós somos filhos, mas existem os filhos obedientes, e os filhos desobedientes, existem os filhos da luz, e os filhos das trevas, Jesus está vantando, de que lado você está, você está amando mais as trevas, ou está amando a luz, ai, não sabe, eu amo Jesus, mas não vive Jesus, não pratica Jesus, eu amo Jesus, mas escuta a prega, eu amo Jesus, mas está em prostituição, eu amo Jesus, mas está idolatrando outros deuses, a palavra vai falar, que todo aquele que diz, que ama Cristo, e não cumpre os seus ensinamentos, essa mentiroso, e a palavra vai falar, que os mentirosos, não herdarão o reino dos céus, Jesus me traz aqui, na rua da Bela, para te aclamar, uma notícia, arrependa-se, porque Jesus vem aí, arrependa-se, porque Jesus está vantando, aleluia, olha aí, os sinais sobre vocês, essa peste, essa pandemia, o lockdown, passamos aí, por vários lockdown, cada um em sua casa, essa peste, ceifando muitas vidas, olha aí, rumores de quebra, as guerras, terremotos, em vários lugares, e Jesus, ele declara, que isso é princípio da dores, e estamos no princípio de dores, aleluia, Jesus me traz aqui, para dizer, eu estou voltando, arrependa-se, olha os sinais aí, só enxerga quem não quer, só não enxerga quem não quer, aleluia, glória a Deus, arrependa-se, 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 aleluia, como é que ele vai te encontrar, naquele dia, como é que ele vai encontrar, você naquele dia, ele vai te encontrar, brigado com teu pai, e com tua mãe, ele vai te encontrar, você é brigado, com seu esposo, com a sua esposa, ele vai te encontrar, mentindo, como é que ele vai te encontrar, aleluia, ele vai vir, sobre a face da terra, e vai pegar, muitos, desapercebidos, vigiaio, todo o tempo em oração, para estar de pé, diante do filho do homem, na sua volta, ele ressuscitou, e ele falou, que iria voltar, isso é fato, verídico, é real, não é um sonho, não é história de carochinha, não é falsa profecia, é real, Jesus vai voltar, ele está voltando, arrependa-se, busca o Senhor, enquanto se pode achar, foi pregado aqui, existe dois caminhos, um que leva ao céu, outro que leva ao inferno, ou você entra pela porta larga, ou você entra pela porta estreita, um dia o Senhor falou, aquele que quer seguir a mim, vem, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, diga-me, olha o caminho de cruz de Jesus, como foi o caminho de cruz dele, cuspiram na cara de Jesus, te copiaram Jesus, perseguiram Jesus, e é esse caminho, que ele quer que você siga, o caminho estreito, aleluia, o caminho ali, olha, de santificação, para o Senhor, o caminho de renúncia, aleluia, não é esse evangelho barato, de liberdade, que estão pregando aí, você tem que renunciar ao seu pecado, porque se você não renunciar, você vai para o inferno, pecado ainda é pecado, santidade ainda é santidade, porventura o Senhor muda, porventura o Senhor muda, aleluia, os povos mudam, mas o Senhor permanece para sempre, aleluia, Jesus está voltando, busca ele enquanto se pode achar, entrar pela porta estreita, porque a larga é que leva a perdição, e esta é a palavra do Senhor, aleluia, coloca no meu coração, para trazer a rua da bola, nesta noite.